Hora de TrendPosts por aqui com o Marcelo Trípoli. TrendPosts continua aqui na Riviera Francesa, comentando tudo o que existe de bacana, de tendência, de novidade na área de comunicação digital. Vamos comentar hoje o case que foi o Grand Prix da área de Cyber, que é o case da Oreo de Mondelez, feito pela Draft de Nova York. Parece muito simples, na hora que você vê o video case, parece que ele realmente é uma ideia muito simples, mas por isso acho que ele foi muito considerado poderoso e realmente chamou a atenção aqui dos jurados. A verdade, no case vocês vão conseguir entender melhor como que a Oreo conseguiu comemorar os 100 anos de aniversário da marca de uma forma super inovadora. Vamos ver o case? Como um produto que não mudou em 100 anos, encontra seu caminho no centro do diálogo cultural? Isso precisa de muita honra e de um pouco de honra. A estratégia era para reimaginar a cultura pop-cultura através dos olhos de Oreo. Nós chamamos o Daily Twist, um exercício em real-time culture-jacking. 100 dias, 100 twists. Oreo traduzia cada piece de pop-cultura em um conteúdo social social. Agencia partners e brand-stakeholders criaram a virtual newsroom, colaborando para criar uma nova piece de conteúdo cada dia. Foi um risco para o nosso 100 anos de aniversário da marca, mas nós acreditamos em o poder de real-time social content. Olha, não era só para fazer coisas, mas era para criar uma plataforma para conversar. Nós nos tornamos a forma de conversar. E as pessoas falaram. E para o final twist, nós nos tornamos ao nosso fãs para decidir. O Daily Twist became a living, breathing part-cultura. Just like Oreo has been for over a century. Some pretty important people noticed. From classic cookie to media darling, we've changed the way a new generation experiences Oreo. And we're just getting started. Não esqueça de ficar muito claro que para fazer acontecer, é necessário uma relação muito estreita entre o anunciante e a agência. Porque não dá para passar por um processo longo de aprovação, num processo como a Oreo fez. Toda uma publicidade assim, cheia de riscos, cheia de desafios, mas também cheia de deliciosas recompensas. Até o próximo, Trend Posts! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho